Olá, salve, salve. Começando a Estação Cultura desta terça-feira, entrando no ar ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo sinal digital da TVE e chegando muito mais longe pelo nosso site, o www.tve.com.br. No programa de hoje, vamos conversar com o Marcos Santuário, um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado, sobre a edição deste ano. Também vamos falar sobre o espetáculo Translúcido, que faz temporada na Sala Álvaro Moreira. E a peça infantil, a extraordinária aventura romântica de Mirana e Léo Lorival, é outro assunto do Estação Cultura desta terça-feira. O jornalista Miguel Besmos, que apresenta Recital Amanhã no Teatro São Pedro, é quem faz a música ao vivo do programa de hoje. E a gente inicia o Estação Cultura fazendo um balanço da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que teve como grande vencedor o filme Pacarrete. do diretor Alain Deberton, Marcos Santuário, um dos curadores do Festival. Bom, difícil tarefa, a gente estava falando contigo antes, que a gente te deu essa difícil tarefa de, em poucos minutos, fazer um levantamento do que ia ser a edição deste ano. Agora, outra difícil tarefa que é dizer como foi a edição deste ano. Seja bem-vindo mais uma vez à questão. Obrigado, Amir. Prazer estar aqui. É mais difícil que fazer o festival isso, né? Resumir, em tão pouco tempo, uma edição que vai ser histórica também, né? A gente falou antes de acontecer o festival, quando eu estive aqui, do que nós esperávamos. E eu posso te dizer que a gente acabou vendo, tanto na tela, quanto nos debates e nos encontros promovidos em Gramado, e no resultado disso, algo muito mais positivo, né? A gente começou com Bacurau, um filme que veio de Cannes e abriu o festival, mostrando a imensa força do cinema brasileiro, já reconhecido no exterior. E depois, todos os filmes que foram apresentados, os sete longas brasileiros e sete longas latinos em competição, eles também produziram debates excepcionais. E vários deles começam a entrar, tanto na tela brasileira, quanto por acordos feitos e vendas, lá mesmo, no Festival de Cinema, daqui a pouco, eles estão em telas internacionais. Então, a gente fica muito feliz, porque o festival também é isso. Também é encontro, é negociação, né? De uma indústria criativa, que é o cinema, gerando empregos, gerando rendas, gerando PIB, e levando esses profissionais também a outras geografias. Tem filme brasileiro que vai para o Uruguai, tem filme equatoriano que está indo para o Chile, quer dizer, tudo nascendo ali, nas mesas de debate do Hotel Serra Azul, que conhece bem quando a gente se encontra por lá, e dando uma amostra, assim, da força do cinema brasileiro e do cinema latino também. E, mais uma vez, também, a força desse cinema brasileiro como algo muito importante para o tempo, né? Marcando muito a conjuntura atual, mostrando o que é o Brasil está vivendo sendo representado. Muito representativo para esse momento brasileiro, né? Sabe-se que, nos 40 anos, quando nós começamos a curadoria, o José Wilker, o Rubens Ewald e eu, a gente trouxe para Gramado o filme 360 e o seu diretor, o Fernando Meirelles. E ele disse uma coisa lá que, para mim, é basilar. Ele falou, abrindo aspas, Se você quer saber como é que foi a história do Brasil nos últimos 40 anos, olhe para o Festival de Gramado. Fecha aspas. E eu diria que dá para dizer a mesma coisa. Hoje, o que nós apresentamos na tela, nesses nove dias de festivais, e nos debates e nos encontros, reflete o que nós somos, o que nós estamos vivendo, e também nos debates, para onde nós estamos indo. A gente se reuniu com o presidente Dancini, com o secretário nacional do audiovisual, que fizeram a gentileza de estar ali presentes. Foram crivados de perguntas e de preocupações da classe cinematográfica, gaúcha, brasileira e internacional. E foi ótimo. Foi um diálogo muito bom, promovido na tela. Quer dizer, pessoas que foram e lotaram lá o Palácio dos Festivais puderam ver o que está sendo feito no cinema brasileiro. Porque a gente tem que acabar com o preconceito sobre o cinema brasileiro. E entender que tem produções de altíssimo nível, que dialogam com o que de melhor é feito hoje no mundo. E, muitas vezes, elas precisam fazer sucesso lá fora, para depois a gente descobrir aqui. Nós descobrimos, pensamos lá o filme Pacarrete, que foi o grande vencedor, com oito quiquitos. O filme cearense, de um diretor jovem, um garotinho de vida e com muita arte. E ele constituiu aí uma poesia cinematográfica, contando a história de uma mulher, já na terceira idade, em uma pequena cidade do Nordeste brasileiro. Ele conseguiu emocionar, conseguiu fazer um cinema de altíssima qualidade, e ele já chegou a Gramado reverenciado em outros festivais pelo mundo. Então, para nós, é um pequeno exemplo das grandes coisas que aconteceram em Gramado esse ano. Bom, e agora, terminado o festival, a gente começa a projetar como pode ser o próximo festival e essa conexão desse festival com o resto dos festivais, para se conectar com o Brasil. Bom, tu sai já de um festival para passar em outros festivais, como o festival do Ceará, onde tu vai, e também já estamos pensando em uma nova curadoria, nos parceiros para essa curadoria, é isso? É, com a morte do Rubens Evo, outro querido, e da Eva Pivovás, que também é outra querida, a gente teve que repensar a curadoria, e aí a gente convidou a cantora e atriz, ou atriz e cantora, Soledade Vijamil, do filme que ganhou o Oscar, o argentino, O Segredo dos Teus Olhos, minha amiga pessoal, querida, uma conhecedora do cinema latino, e o Pedro Bial, também outro amigo, cineasta, jornalista, homem de talk show, mas um homem da cultura, e um homem que ama o cinema também. Então a gente está compondo essa nova curadoria, já conversamos bastante, e já estamos começando a trabalhar para o 48º Festival de Cinema em 2020, e rumo aos 50 anos de gramado, que já está chegando também. Bom, e para quem, agora trazendo uma última notícia aqui, para quem quer acompanhar um pouco dessa produção que foi mostrada no Festival de Cinema de Gramado desse ano, hoje está começando uma mostra na Cinemateca Capitólio, com os curtas que participaram da mostra Assembleia Legislativa dos Curtas Gaúchos, hoje e amanhã tem essa mostra na Cinemateca Capitólio, então outra importante cinematografia que acontece aqui no Rio de Janeiro. Exato, e Bacurau, o filme que abriu o gramado, o grande esperado do cinema brasileiro, quinta-feira já vai estar no cinema. No circuito comercial. Marcos Fotoaro, obrigado pela tua presença, parabéns pelo festival aí, que como a história do Pacarrete está lá, tipo, lutando para ter, de repente, fazer arte nos espaços onde a arte tem que resistir, tem que florescer, mesmo que seja difícil, árido, aquele espaço ali, mas está lá lutando e fazendo justo. A arte sobrevive e o cinema sobrevive também. Obrigado pelo espaço. Com certeza, estamos juntos. E o vilunista Miguel Besmos é atração do musical Évora desta quarta-feira, o repertório do Recital de Amanhã no Teatro São Pedro, tem música brasileira, espanhola e cubana. Ele mostra um pouco desse repertório agora, e daqui a pouco a gente conversa contigo, Miguel. Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo bloco tem mais música com o Miguel Besmos e a gente fala também sobre o recital que acontece amanhã no musical Évora. A extraordinária aventura romântica de Miranda e Léo Lorival é mais uma montagem da companhia do estúdio Extravaganza, baseada em uma obra de Flávio Souza, criador de Castelo Rá-Tim-Bum e Mundo da Lua. A peça que está em cartaz até o dia 8 de setembro aborda temas como intolerância e guerras. Eu converso agora sobre esse espetáculo com a atriz Miriam Pozzani e com o ator Duda Cardoso. Sejam bem-vindos aqui com a Estação Cultura mais uma vez. Obrigada. Bom, e uma peça infantil, mas com temas bem complexos, mas também pela mão de um autor que sabe trabalhar esses temas como ninguém, né? A gente fala que não é só um espetáculo infantil, é para a família toda. A gente dialoga com todo mundo. É bem contemporâneo, os assuntos são bem importantes a serem falados, né, Duda? É, o Flávio é um conhecido por obras da nossa época, né? Obras do Castelo Rá-Tim-Bum, do nosso imaginário, né, de uns anos atrás. E ele trata desse tema de uma guerra, uma guerra dos mil e um anos. É uma guerra sem sentido, uma guerra que não tem... Eles não sabem como ela começou, né? E a gente fala isso, né? Como sim, a guerra não... Ela começou e eles não sabem por quê e ela dura tanto tempo. Então, eles buscam essas respostas, né? E, em meio a isso, Léo Lorival e Miranda se conhecem ainda criança, se apaixonam. E, com seis anos de idade, eles já se encontram e juram que vão se encontrar quando adultos. E aí, tem uma série de questões que vão separando eles, inclusive a própria guerra. Mas, então, quando eles estão quase se encontrando, eles se perdem. E aí, a peça trata disso, né? Dessa busca pelo objetivo de ser feliz, né? E eles estão buscando o tempo inteiro se encontrar e ficar juntos, né? A gente está vendo ali imagens, ali. E, inclusive, a gente tem essa questão da trilha que é importante, né? Essa trilha é feita ao vivo, inclusive, né? Com músicos, atores, atores músicos, né? A música é do Felipe Zancanaro. E ele também participa do espetáculo, dentro, como ator. Faz de um tudo ali. Está ali junto com a gente. E essa trilha... A peça tem isso, né? Ela é bem multilinguagens. Ela tem a música, que é bem presente. Ela tem também projeções, né? O vídeo é também muito presente. Tem animação. Então, a galera que vai lá vai se surpreender. A gente tem o... A peça também tem um subtítulo, que é a sua peça contém o dragão. Então, esse dragão, ele aparece, ele está lá. E... Então, a gente interage com as projeções. Ela tem bastante novidade, assim. Ela traz bastante coisa, assim, para as crianças. E ela está, podemos dizer, situada nesse universo fantástico dessa literatura infantil-juvenil, que a gurizada está bastante habituada, assim, podemos assim dizer, né? Sim. Que também chama bastante atenção, né? Então, todos os elementos que hoje em dia precisam, são necessários para segurar um pouco da atenção desse público, que é bem rápido, assim, para se dispersar. É, e traz uma... É, e traz essa saga, né? Uma história como eles estão consumindo agora, né? Como a galera está muito mais rápida, né? Então, acho que os espetáculos também estão entrando nessa dinâmica de ir para essa coisa mais rápida. E a gente conta uma história... Bem longa. Bacana de se ver, assim. Uma história... Uma história de amor bem... Acompanha esses personagens por décadas, né? Então, desde que eles se conhecem até o final da vida. Então, é bem interessante, assim, esses temas serem abordados, que é velhice, guerra, tudo isso para a criança. E a vida, inclusive, a morte. Que inclui amor, morte, tudo isso. Eu acho que esses são todos os temas que a gente precisa, né? Que a criança vá se habituando, entendendo, vivenciando, né? Porque isso faz parte do ritual de passagem de todo mundo, né? Todas essas etapas da vida. E a gente mostra isso nessa história deles. Bom, é extraordinária aventura romântica de Miranda e Léo Lorival. Até o dia 8 de setembro, às 16 horas, no Estúdio Extravaganza, ali, na Olímpico de Oliveira, número 64. Mais uma vez, satisfação tê-los aqui. Prazer é nosso. Uma boa temporada para você, certo? Obrigada e venham todos. Vamos, venham. Todos os convidados. Até a próxima, certo? Tá bom, obrigadão. A gente vai fazer um pequeno intervalo. A gente já está voltando em seguidinha com Estação Cultura desta terça-feira, um instante só. Grupo Tia, orgulhosamente, apresenta... Apresenta... Nono Festia, Festival Internacional de Teatro em Canoas. De 23 de agosto a 1º de setembro, com entrada franca. Mais informações e programação no festivalfestia.wordpress.com Ou Festival Festia no Facebook. E siga a gente no Instagram. Com um som regado de percussão e boas melodias, mesclado com letras que reverenciam a força do povo negro. Agora nada cala a nossa voz. Queimamos as seus alas. Esse é Dona Conceição, o artista desta terça-feira, no radar, às 6 horas da tarde. Nossa, eu nem acredito que já chegou o grande dia. Em um segundo, sua vida pode mudar. Neste tempo, você pode ser vítima da violência. O tráfico, a pirataria e o comércio ilegal financiam esta realidade. Ajude a quebrar este ciclo. Cada segundo que você diz não à indústria do crime, é um segundo que pode salvar uma vida. A igreja é lotada, toda a minha família. Cada detalhe como eu sempre sonhei. E agora vai se realizar. Estação Cultura está de volta agora para falar sobre dança. De sexta a domingo, a balerina e coreógrafa Marilice Bastos apresenta o espetáculo Solo Translúcido. No palco, as técnicas de dança moderna de Marta Graham. Eu converso agora com a Marilice Bastos sobre as apresentações deste final de semana. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Tudo bem, Marilice? Tudo. Bom, vamos falar um pouco sobre esse espetáculo que traz um pouco do dia a dia, transposto para esta personagem, que carrega uma série de questões do dia a dia e também de colocar isso através desses elementos da dança, da dança de troca com o entorno. Isto. Então, Translúcido é um espetáculo que eu estou há bastante tempo idealizando e desta vez eu fui atrás, coloquei em prática. É um projeto que não tem nenhum financiamento. Então, eu me dediquei bastante a conseguir a produção toda, enfim, para que a gente possa estrear agora já no próximo final de semana. É um espetáculo que conta as minhas experiências na cidade de Porto Alegre. Então, a personagem é Alice, uma mulher de 40 anos, professora, bailarina, né? Que vive o dia a dia nessa cidade onde ela encontra coisas que ela não gostaria de ver, né? E, ao mesmo tempo, também coisas que são prazerosas e que, para ela, fazem muito bem. Então, é esse contraste que dá essa elasticidade, digamos, ao enredo da peça, enfim. É um espetáculo de dança contemporânea, né? Mas que ele possui muitos elementos da base do ballet clássico, né? E muitos elementos da dança moderna de Martha Graham, que é uma técnica que eu trabalho há bastante tempo e que eu gosto muito e sou apaixonada, assim. Então, é a base desse espetáculo de contemporânea, a dança moderna de Martha Graham. Que é uma técnica que, inclusive, tu tem estudado há bastante tempo, né? Sim, desde a minha adolescência. E aí, é uma técnica que está bem extinta no Brasil, né? E a gente tem, no meu espaço, que é o DCDA, um projeto de resgate dessa técnica, né? Porque poucas pessoas trabalham hoje em dia com ela, né? E muitas nem conhecem o que é, enfim. Mas é uma dança criada pela bailarina e coreógrafa norte-americana, Martha Graham. A companhia dela existe e é muito famosa, assim, no mundo todo, né? E é nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil, né? As pessoas que trouxeram, algumas aqui no sul, a Ceci Frank já faleceu, né? E em São Paulo, Rio, tem umas pessoas que são bem já de idade. Então, aqui a gente não tem muita cultura de preservar as coisas, né? E sim de dar muita ênfase ao que é novo e esquecer aquele passado. Só que é uma técnica que ela, assim como o balé clássico, é importantíssima, né? Não só para quem é bailarino, enfim, mas para qualquer outra situação, para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas. É uma prática excelente, né? Que eu procuro, então, colocar isso no meu espetáculo. Bem como também a arte marcial, que faz parte da minha formação. Então, minha formação é bem eclética, assim. Então, eu uso também um pouco da luta, né? Para retratar no espetáculo um pouco dessa situação que a gente vive hoje, que é de desconfiança, né? De perigo nas ruas, de situação de vulnerabilidade, assim. Então, é um espetáculo que me expõe bastante, né? Quanto pessoa, cidadã, né? Coloco bastante as minhas emoções. Quanto corpo feminino também, dentro dessa perspectiva. Você também tem a questão também de trabalhar com o próprio cenário, né? Com as cores também, trabalhando essa questão do emocional, dessas trocas também, né? Isso. É uma situação de uma mulher um pouco confusa, assim, sabe? No dia a dia, porque são tantas coisas, né? Poluição visual, poluição auditiva, poluição de todos os meios. E, às vezes, tu quer um pouco de tranquilidade. Onde é que tu vai buscar isso? E, daqui a pouco, já tem o trabalho que tu tem que seguir, 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 né? Então, é esse conflito, né? Entre o suave e o bruto, sabe? Entre a tranquilidade e aquela vida que tu tem que seguir mecanicamente, né? O que que isso faz comigo, sabe? Um pouco da solidão também, de estar num apartamento. O que a gente vê e o que a gente realmente não consegue enxergar tudo translúcido, né? Isso, é aquilo que eu não gostaria de ver, mas que, né? Está aqui e em mim, né? Minha formação cultural aqui, na minha cidade, no meu país, enfim. É como eu percebo, é o meu ponto de vista, né? Então, está aí apresentando a Marilice Bastos, em Translúcido, nessa sexta e nesse sábado, e depois, no dia 1º e no dia 2 de setembro. Não, dia 2, não. É sexta, sábado e domingo, às 20 horas, na Sala Álvaro Moreira. Sempre às 8 horas da noite. Às 20 horas, isso. Na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura. Isso. Marilice, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Parabéns, uma boa temporada e uma boa estreia do espetáculo, certo? Agora, vou falar um pouco sobre música, porque no musical Évora de Amanhã, o violonista Miguel Beusmos faz um recital com obras ibero-americanas. Então, a gente tem obras brasileiras, né? Interessante, porque a gente tem brasileiros que escreveram para recital, brasileiros que estão dentro da música de câmera. Também a gente tem músicos contemporâneos, músicos contemporâneos cubanos, e também tem, onde tu esteve há pouco tempo trabalhando e estudando, são os espanhóis também. Seja bem-vindo, Miguel, mais uma vez, na Sala Cultura. Obrigado pelo espaço. Bom, na verdade, esse recital, ele tem esse título de ibero-americano e é um grande guarda-chuva que cobre bastante tipos de músicas diferentes. A gente começa com o violão de seresta, o violão de choro, a valsa brasileira dos anos 30, dos anos 40, que acabou influenciando o Dillermando Reis e o Baden Powell, que são compositores violonistas muito conhecidos e importantes para o violão brasileiro. Depois, a gente parte por uma parte de música de compositores vivos. Eu trago a Hitmata, de Edino Krieger, que é um compositor catarinense, que tem atualmente 90 anos. Uma peça que foi escrita nos anos 70 e que tem muitas inovações estéticas e técnicas. E depois, El Decameron Negro, uma peça, obra-prima de Léo Brower, compositor cubano, que esse ano está completando 80 anos. Você já participaste, inclusive, de um recital em homenagem a Léo Brower? Esse ano tem-se feito muitas homenagens ao Léo Brower. Ele é um dos mais importantes compositores vivos, não só para violão. Composto para muitas outras obras é muito reconhecido. E essa peça dele é muito legal porque ela é influenciada por um livro chamado El Decameron Negro, que são histórias que um explorador alemão coletou numa viagem à África que ele fez no início do século passado. E publicou esse livro, El Decameron Negro, fazendo uma alusão ao Decameron de Boccaccio. E a segunda parte do recital são músicas de raiz espanhola, onde sim, eu estudei em 2017, fiz um curso de pós-graduação na Espanha, que alimentou ainda mais a minha paixão pelo violão espanhol. Então, faço uma ponte entre o violão espanhol brasileiro e o cubano. Bom, essa tua passagem pela Espanha foi fruto de um concurso do qual tu participaste, né? Se tivesse uma bolsa, né? Que foram poucos alunos que participaram, né? Sim. Na verdade, esse curso é um curso bastante especial dentro do formato de pós-graduação no mundo. São 12 alunos selecionados do mundo todo. Eu fui sem bolsa, fiz um financiamento coletivo aqui na cidade e toquei em bastantes lugares, juntei uma grana e acabei indo. E lá, tipo, era meio torre de babel, assim, do violão. Eu tinha colegas do Japão, dos Estados Unidos, da Espanha, de Cuba também. Então, e a gente morávamos todo mundo juntos num prédio, no centro antigo da cidade de Alicante, na região de Valência. E lá a gente recebia visitas de grandes nomes do violão, tipo, Manuel Barrueco, David Russell, Pepe Romero. Lendas vivas, assim, tive essa oportunidade de ter contato com eles e não tem dia que eu não lembre das minhas experiências por lá. Bom, então, um pouco dessa formação teórica e dessa formação prática, o Miguel vai estar demonstrando isso tudo com essa oportunidade gratuita. Amanhã, a partir do meio-dia e trinta, lá na sala de música do multipalco Eva Sofer, o Miguel Besmos, musical Évora. Amanhã, meio-dia e trinta. Está nos assistindo na nossa representação, que começa às nove e meia. Também tem a oportunidade de passar amanhã, meio-dia, e conferir. Miguel, obrigado pela tua presença e satisfação, mais uma vez, tê-lo aqui no programa. E queria pedir para tu encerrar o programa com mais uma música para nós. Enquanto isso, eu vou encerrando o programa aqui, me despedindo do nosso público que nos acompanha aqui no Estado do Rio Grande do Sul e também pela internet, por qualquer lugar do mundo. Lembrando que a gente volta amanhã, a partir das duas da tarde, sempre ao vivo aqui pela TVE e pelo nosso site. Certo? Miguel, por favor, mais uma para nós, a próxima composição, qual é? Obrigado. Eu vou encerrar com uma valsa e dois amores, uma valsa linda de Lermando Reis. Certo, contigo. 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 Certo, contigo.